Música Tem que honrar pai e mãe, sabe por que? Se você não honrar, depois quando eles partirem, não adianta você estar no caixão chorando e lamentando. Não adianta. Entendeu? Ai pastor, meu pai e minha mãe ainda querem levar ele para a escola. E daí? Ai pastor, é tão estranho pastor. Meu pai quer segurar na minha mão, a moça diz. Não, sabe assim, ele parece até uma namorada, é credo. É seu pai. É seu pai. Entendeu? É porque eu não consigo constantemente me ver na minha família, mas de vez em quando eu consigo falar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela é bonitona, moçona, se isso não dá para a minha irmã, o pessoal vai pensar no que? Ai, vem irmã, estou aí aí, fala o que quiser falar. Poxa, está precisando de evangelização mesmo, está precisando de palavra, vou falar com ela. Vou deixar a minha dada com a minha irmã, sabe por que é o peito? Ah, meu Deus. Se a opinião dos outros mudasse alguma coisa, o mundo não estaria da forma como está. É ou não? Não, não estaria. Então tem que falar mesmo. Abraça lá sua mãe. Ai pessoal das escolas, que é minha mãe mesmo. Vai lá dona Maria, dá um salve aí para a galera. E olha, ela está convidando para comer aquele macarrão lá em casa, olha lá, hein? Ai mãe, já se prepara, hein? Entendeu? A moça disse, esse aqui é meu pai, olha que coroa linda, olha. Mas já tem mulher, já, minha mãe. Não tem que ter vergonha de falar da família não, amém? Tem que falar. Tem que falar. Eu vou falar para o meu pai mesmo. Olha, posso ser sincero para vocês, de todo o meu coração que eu vou falar para vocês aqui. Depois que eu me converti em tudo, que eu vim tirar essa máscara que existia na minha vida. Era uma multa, porque eu não tinha esse costume lá em casa. Não fomos doutrinados dessa forma. Até que um dia meu pai pensou de oração, falei com ele no telefone, taquei palavra, ta, ta, ta. Aí o Espírito Santo pegou de uma forma, pai, eu estou falando isso porque eu te amo. Aí eu falei, saiu. Você está entendendo, pai? Eu também te amo, olha, vem. Saiu, foi. Pastor, foi difícil? Não foi difícil. Foi mais fácil do que eu imaginava. E aí ele bateu no meu papo comigo e eu tacando palavras, eu te amo, pai. E eu te amo, velho. Nossa, ele ficou super feliz. A minha mãe, então, toda vez que a minha mãe dão um beijo na bochecha dela, eu te amo. E era uma multa, antiramente. Mas seria uma mentira do diabo. O diabo coloca alguém na cabeça do jovem para falar que é careta. Quem é a mãe aqui? Quem é a mãe que tem filho? Vai aí, pastor. Eu quero falar, eu quero fazer outro tipo de pergunta. Cadê as mamães aqui? As mamães e os papais? A senhora já ouviu isso, não é gostoso? É ou não é? É ou não é, eu ouvi falar. Te amo, mãe. É ou não é, mamãe? Cadê? Mamãe e papai. É ou não é? Olha aí, coisa linda. Abriu até um sorriso. Se os seus filhos estão aqui, eles não saem daqui beijando vocês hoje. Amém. Fala, adeus, a mamãe. Ó. A mamãe dando glória a Deus. Deus, deixa eu fazer uma oração para o povo de casa. Meu Deus, nove horas já. Jesus. Estende as mãos assim. Deixa eu fazer uma oração para o povo de casa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelos irmãos de casa, que eles estão nos acompanhando pela internet, pela nossa TV. Pai, que o brilho da Tua Palavra alcance cada coração. Que eles possam, meu Pai, exalar o bom perfume. O perfume de Cristo, Jesus. Por onde eles passarem? Meu Pai, eles iam deixar a marca, a marca do Senhor nessa geração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos dar uma oração para o Senhor Jesus? Deus abençoe a casar. Amém. Glória a Deus. A Dona Maria até falou, vocês nem estão dando a Dona Maria aí agora. Ela falou, fala, adeus. Olha pra mamãe. Desabafando, você é um desabafo de mãe. Quando a mãe está na igreja, fala, adeus. Ela queria falar isso pro filho, mas não consegue. Mas com certeza ela estava dobrando os joelhos. Pode ver que a calça da mãe sempre está rasgada. Entendeu? Ela cozinha sempre com essa calça. Entendeu? Mas ali é o joelho no chão, intercedendo pelo filho. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vale a pena nós honrarmos os nossos princípios. Vale a pena, cara. E eu quero que você compreenda isso. Meu, é tão louco ver um jovem cheio de Deus. É tão da hora ver um jovem cheio do Espírito Santo. Mas que também ele tem um bom testemunho. Tanto nos seus, na sua pala inteira, como os que estão lá de fora. É muito bonito ver um jovem que tem uma boa fama, assim. O nome de Jesus sendo glorificado, sabe? Poxa, aquele jovem ali é conhecido como o santão da escola. Aquela moça ali é conhecida como a purona da faculdade. Poxa, glória a Deus por isso. Eu conheço jovens. Jovens de 25, 26 anos. Que passaram por todo aquele processo da escola, da faculdade. Sabe, tinha um propósito diante de Deus e nunca se contaminaram, cara. Nunca se contaminaram. E o propósito é o que lhe faltava. O propósito é o que lhe faltava. Tem casos que eu cheguei a ouvir até. As pessoas falaram assim, Pastora, você serve para o senhor. Eu estava tão em paz com Deus que nem proposta aparecia. Eu estava tão firmado naquele propósito que eu coloquei diante de Deus antes de começar a fazer a minha faculdade. Que eu falava assim, Jesus, eu só vou começar a namorar. Depois fui me formar e consegui um emprego. Enquanto isso, a pessoa falou que nem proposta aparecia. E depois, quando ela concluiu toda essa etapa, ela conseguiu um emprego e aí conheceu a pessoa dela. Cara, Deus é um Deus que une propósitos. Deus é que tem prazer na família. Deus é que tem prazer na sua vida. Por isso que você precisa fazer as coisas da forma correta, cara. Não adianta você pular etapas. Não adianta você avançar o sinal. Você está entendendo? Porque isso não agrada ao senhor. Não adianta você ser uma coisa dentro da igreja e fora você ser outra. Não adianta pregar sentimentalismo pra você ter que falar a verdade. Isso. Se está mexendo contigo, isso vale a pena você trabalhar e falar, Jesus, poxa, você mexeu comigo. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso recomeçar. Talvez você foi longe demais, cara. Você avançou, mas ainda dá tempo pra você voltar. Então volte. Volte, porque amanhã você vai ser usado. A Bíblia diz pra você se santificar hoje. Porque amanhã o senhor fará maravilhas no nosso meio. E através de você. E através da sua vida. Mas pra que você venha a ser usado, o nome do senhor venha a ser glorificado, você venha a ser aprovado, você precisa se santificar hoje. Porque a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá quem? Ao senhor. Se você quer ter esse preço com Jesus, você precisa ser santo. Você precisa ser santo. Você precisa ser quem matou a cara em todos os dias. Não vou falar pra você que é fácil. É uma luta constante. Todo dia, cara, você tem que lutar contra o teu eu. Tem dia que você... Não vai, você tenta, mas não vai. Mas você tem que insistir. Você precisa ser persistente. Pastor, hoje tá uma luta pra orar. Pastor, eu já presenciei casos de jovens, cara, que não queria estar envolvidos com a pornografia. E ali eles choravam diante de Deus. E Jesus, não quero, não quero. Cara, talvez pra alguns falam, pastor, como é que o cara ficava tão desesperado? Mas pra ele, aquilo ali era uma luta. Era uma batalha. O cara chorava diante de Deus. Chorava porque ele não queria pecar. Ele não queria pecar. E parece que ele tentava e não conseguia orar. E quando ele ia pra rua e vinha as propostas, ele foi o pastor. Olha que loucura, meu. Mas sabe por que o diabo tá insistindo em tentar derrubar aquele jovem? Porque ele sabe que ele é um instrumento das mãos de Deus. Sabe por que o diabo se levanta contra a sua vida? Porque ele sabe que você vai botar pânico contra ele. Ele sabe que na hora que você se levantar, ele vai ter que sair correndo. Outra hora você saia correndo, a hora a partir de hoje quem vai sair correndo é ele. Você tem que botar medo nas trevas, meu. No seu olhar tem que ter fogo. As suas palavras tem que ser com autoridade. A sua oração tem que ser com autoridade. O seu falar tem que ser palavra de autoridade, de acordo com a palavra de Deus. O que flui dentro de você tem que ser o rio. Os rios de água viva. Diga que a glória é Deus. As pessoas tem que te procurar porque vem você um jovem de Deus. Um jovem cheio do Espírito Santo. Não um jovem pecador. As pessoas tem que te procurar para ser libertas em nome de Jesus. Caramba, meu. Já era para você estar sendo usado, usada. Mas seu ministério está amarrado, não vai para frente. Porque você está relaxado. Não ora, não se consagra. Não se santifica. Não luta contra essa situação. A Bíblia diz que a tua luta não é contra a carne nem sangue. Então você tem que levar para o campo espiritual. É ali na oração. É com choro mesmo, é com lágrimas. A maior lágrima, eu creio que a maior agungida que existe é a lágrima do arrependimento. Aí participa de um monte de propostas, a vida não se resolve. Ah, vou pegar aquela agungida, vou beber aquela agungida. Cadê a culpa aqui? Eita ferro. Eu vou beber aquela agungida que eu vou me purificar. Mas se você beber sem fé, a Bíblia fala que é pecado. Não adiantou nada que você... A boca já mata a sede aqui, né? Não adianta nada você ir lá e beber e... Cadê? Não creio? Foi um ato religioso. Mas a água do arrependimento, ela sim é verdadeira. Quando você dobra os seus joelhos ali e fala com Jesus, cara, ninguém está vendo. E você está lutando. E você começa a falar, a orar. Fala, Jesus, não quero. E começa a citar, Jesus, você que está batendo na minha porta. Mas a partir de hoje eu venho aqui. E começa a se derramar, Jesus, me perdoe por este ato. Eu fiz coisas que não agradavam ao Senhor. E ali você vai abrindo o coração. Você vai se derramando. Você vai se quebrantando e você vai se fortalecendo ao mesmo tempo. Uma força dessa dentro de você, cara. É a força do Espírito Santo. A porta foi aberta para ele reinar através da sua vida. O que falta de verdade é você ser cheio do Espírito Santo. Para você matar a sua carne, você não vai matar no natural. Você vai ver se é um espiritual. Talvez você está dando murro e ponta de faca. Está se machucando, está se ferindo. Você está criando uma marca no seu corpo que não era para ter sido criada. E o que é isso que eu quero que você entenda? Chega de sofrimento. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar assim, chorando? Mas não é um choro verdadeiro? É um choro teatral? Sabe, na igreja chora. Até se joga. Cai no braço do irmão. Parece uma loucura. Mas será que isso é sincero? Será que isso é verdadeiro? Será que isso está agradando a Deus, cara? Responda para você mesmo. Sabe que quando você vem aqui, você vê com o coração aberto? Quando você ora lá no seu quarto, quando você vai ler a Bíblia, você ora ligado com Deus, você fala com Deus antes, ora, fala, Jesus me dá uma palavra, fala comigo. Ou você lê por lê, só para falar para o seu pastor que você leu a Bíblia hoje. Você está mal. Você está mal. Você ainda não está exalando o bom perfume de Cristo. As coisas, elas não são forçadas, são feitas tudo no amor. E quem convence é o Espírito Santo. Fala-se muito do Espírito Santo, mas ele viveceu muito pouco ele. Até pregam muito sobre o Espírito Santo, mas a experiência com eles são poucas. Você acha que o Espírito Santo se agrada as brincadeiras que você faz com seus colegas? É, aquelas brincadeiras carnais, sabe? Aquelas mensagens no WhatsApp. Não, você depois eu apago. É só entre os amigos ali, mas Deus está vendo. Deus sabe de tudo. Palavras picantes. Não agrada a Deus, cara. Sai dessa criancice. Sai dessa criancice. Se você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus de verdade, comece a mudar a sua linha de raciocínio, seus pensamentos. Fala, não, eu preciso amadurecer. Não, minha vida está travada. A partir de hoje, eu preciso andar. Para, eu fico brigando, eu fico discutindo com os irmãos dentro da igreja. Às vezes eu me pego por uma situação assim dentro da igreja e falo, mano, está parecendo um filme de boxe, UFC. Acontece umas coisas, às vezes, dentro da igreja e você fica até escandalizado. O pastor fica escandalizado. O obreiro fica escandalizado. Quando você vai ver, fulano começou a pegar a faísca com o outro. Mano, às vezes, uma vez, eu me peguei numa situação, e você fez tempo já. E os jovens, meu. Mano, o culto pegou fogo. Foi muito bacana, daqui a pouco os jovens estão se pegando. E papapá, papapá, eu vou pegar, vou puxar o cabelo. Eu falei, eita, ferro. Eu falei, não, gente, isso está errado. E a pessoa ainda achava que estava com razão, meu. Eu falei, meu Deus, você não está entendendo nada. Eu falei, tá bom, fulano, deixa a benção aí. Você acha que você vai ser? Deixa a benção aí. É, meu senhor. E você vai ver, pastor. Eu falei, eita, festa. Eu impor a mão, não é uma festa. Não. Está longe, o corpo está aqui. Mas a mente está longe. Está nos cafundé do Judas, lá. Você precisa focar. Se você não focar a partir de hoje que você quer ser de verdade, um jovem de Deus, um jovem cheio de Deus, a sua vida não vai mudar. Essa decisão, quem precisa tomar é você. Não é pastor, não é líder, é você. É você. Se você quer ter uma vida no altar, mude a sua postura hoje diante de Deus. Se você quer ser usado, usado de verdade, muda a sua postura diante do Senhor. Isso tudo começa no seu quarto de oração. Onde ninguém vê. Onde ninguém vê. Só Deus conhece. Diga graças a Deus.